Será que não é que consegue subir em cima do galpão ali do paiol? Talvez. Ó, eu tenho um colete aqui, ó, ninja. Laranja aqui, ó. Ó, o laranja é melhor que o seu, ó. É o meu, eu acho. Olha o do cara. Olha, ó. Mais um loot. Larga, larga. Engraçado, solta o seguinte. Boa. Eu vou ir lá, não sei nada a perder. Três vivos, Paulista. Olha lá. Que desmaique. Eu vi só bala dele me atirando. Olha lá ele, ó. Achou? Ué. Achei. Vou lá pegar a galha, ó. Você dá back? Você dá back? Claro que eu f***. Dá de sniper, hein? Correu, correu. Deitei. Toma o soco? Ah, viado. Tamo na... Na final. Tem carro, tem carro vindo aqui. Pegou o meu escudo? Ajuda aí. Pera aí. Agora eu vou. Quer ver? Você não, porra. Você não, porra. Isso é. É.